Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanha esta história, esta leitura maravilhosa que Davi fez para com Deus. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saúl. Diz-se, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei o meu escudo e a força da minha salvação e o meu autorretiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e o meu Deus clamei e do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. E por tenda pôs as trevas ao redor de si e a juntamentos de águas e nuvens do céu. É uma oração ou um cântico maravilhoso que Davi faz após ele vencer todas as guerras. Quando Davi acaba todas as lutas, todas as pelejas, quando Davi, ele deixa de ser perseguido por Saúl, ele reinou, depois ele foi perseguido por Absalão, que era o seu próprio filho, que ele ia matá-lo. Davi fugiu do palácio e depois ele retornou, porque Absalão foi morto na guerra. E aí Davi volta para o palácio e ele entende, ele percebe que o período de guerra, de perseguição, de angústia, de lutas, havia acabado. Que a partir daquele momento, ele viveria paz, ele viveria os últimos anos da sua vida tranquilo, pacífico. Então, talvez você tenha passado por tantas lutas, por tantos problemas, mas esse momento é o momento em que Deus pode ter escolhido para você viver anos de paz, viver anos de alegria e de felicidade. Talvez você tenha sido perseguido durante muito tempo, perseguido, humilhado, e por muitas situações e por muito tempo. Mas a partir de agora, se você acreditar que Deus é contigo, você pode viver como Davi e você poderá fazer esta oração que Davi fez. Acompanhe o vídeo de amanhã para você ver a continuidade desta oração, porque ela é muito linda. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.